Hoje nós estamos aqui no restaurante Casa Branca para comemorar mais um aniversário da Carla Campos, uma grande querida amiga. Quero levar para vocês em casa os melhores momentos. Legenda Adriana Zanotto Agora sim com Carla Campos. Carlinha, antes de mais nada, parabéns amiga. Obrigada Cláudia, obrigada mesmo. Eu estou muito feliz de estar com você aqui. A Carlinha é uma amiga de muito tempo e admiro a sua fortaleza, porque olha, hoje em dia o ser mulher também não é fácil, né Carlinha? Com certeza, ser mulher não é nada fácil, mas eu agradeço em primeiro lugar a presença de todos vocês aqui no meu aniversário e estou muito feliz por essa data. Fala para mim Carlinha, um desejo muito especial para a sua vida. Eu sei que são vários talvez que você tenha sonhos, desejos. Tem umzinho assim que você pode contar para a gente? Tem vários. Mas o meu único desejo é trabalhar muito, muito, muito e ser a mulher guerreira e batalhadora como eu sou. Parabéns pela sua autenticidade, pelo seu dinamismo e vamos comemorar, Carlinha, porque nós temos muitas alegrias ainda pela frente e muitas coisas para conversar com os amigos e comemorar. Parabéns mais uma vez e olha, muitos anos de vida, viu Carlinha? Obrigada. Obrigada, Cláudia, pela sua presença. Agradeço a todos vocês. Obrigada. Beijo. Agora ao lado do Cotrim, que está aqui também para prestigiar esta alegria, vida nova, um ciclo novo que se abre para Carlinha, né Cotrim? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer para a gente. A Carlinha é uma grande companheira, militante do nosso partido, PMDB, além de tudo amiga da gente. Vamos falar uma característica que você admira na Carlinha, assim? Você trabalha com ela há muito tempo, nossa companheira, nossa amiga. Uma característica, Padrinha? É, autêntica e lutadora. Veio lá da roça para buscar seu espaço. Eu estou roubando, tirando dos colegas, dos amigos aqui, alguma característica da Carlinha? Ah, eu falo. Uma mulher empreendedora, que ela não sabe ainda, ela já é. E ela pratica assim, diminutivamente. Quando ela descobrir que ela tem que ser expansivamente a coisa, pega as outras loiras que se cuidem, né Carlinha? Não, é uma pessoa maravilhosa, vamos dizer, amiga para qualquer hora. E o importante dela, com todo esse estilo, com todo esse poder que ela tem, ela trata todos, ela tem a lembrança de todos, não esquece. Isso é uma grande qualidade, eu acho, uma virtude tamanha. Olha, como eu falei para vocês, entre amigos e com família, tudo se resolve, tudo fica mais gostoso, carinhos. Quanto tempo, né? Você também, né? Estão sumidos, mas agora apareceram, né? Com certeza, com certeza. Vamos prestigiar a Carla, aniversariante. E seja tudo de bom para ela, felicidades, muita paz, muito amor, muito sucesso na vida dela. Em primeiro lugar, parabenizar minha irmã, né? E desejar a ela muitas felicidades, muita sorte, muita saúde, né? Que Deus abençoe e que Deus traga tudo de bom para ela. Uma característica marcante dela, vamos me ajudar mais um pouquinho, vamos lá. Autêntica? Autêntica. É. Arrojada. Olha lá. Arrojada, trabalhadora. Não é? Sincera. 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 Honesta. 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 Ah, Carla Maria é Carla Maria, né? Quem conhece sabe. Estou perguntando para as amigas, para os familiares da Carlinha, as características que completam, que fazem a Carlinha ser o que ela é. Vamos me ajudar? Vamos aí, eu acho que a Carla, na verdade, ela é uma pessoa extremamente ousada, dedicada, eu acho que é um, representa a mulher moderna, a mulher de hoje, que vai à luta, mas com uma riqueza de alegria, com uma simplicidade, isso completa realmente a mulher são-carlense. Trabalhar com a Carlinha? Ah, é sempre um prazer, né? Além de uma excelente profissional, ela é uma grande amiga. Agora me conte, assim, características que você mais admira na Carlinha, vai. Ai, a bondade, a humildade, sabe? A compreensão, a fidelidade que ela tem com as amigas, isso é muito importante. E você, Sérgio? A honestidade da Carla, a Carla é uma menina 100% bondosa, honesta, e tem tudo de bom, e nós gostamos muito da Carla. Meninas, tudo bom com vocês? Tudo bem. Olha só, e hoje comemorando esse aniversário da Carlinha, né? Vamos desejar tudo de melhor pra ela, mas vocês que são companheiras dela, falem um pouquinho da Carlinha pra gente. A Carlinha é uma menina maravilhosa, pra mim ela é como se fosse uma filha, não fico sem a Carla, ela é uma pessoa pura, uma pessoa altiva, é tudo de bom a Carlinha. Que bom, que delícia! E você? Bom, a Carlinha pra mim é minha alma gêmea. Adoro ela de paixão e desejo tudo de bom pra ela no aniversário dela hoje, que ela seja essa pessoa maravilhosa que ela é e continua sendo. Desejo tudo de bom pra Carlinha, gosto demais dela, sou uma amiga dela, desejo tudo de bom pra ela mesma, ela é a melhor amiga minha também. O que a Carlinha tem de mais legal? O que você admira na Carlinha hoje? Ah, tudo, né? A Carla é especial, é amiga de todas, é... não tem, é uma pessoa maravilhosa, né? Comemorar hoje o aniversário dela também é super legal estar com essa pessoa maravilhosa, né? Com certeza, é o amor da minha vida. Que bom, e pra você? Fala um pouquinho da Carlinha pra gente. Ah, ela é alegria, né? Ela contagia todo mundo. Ela tem muita luz. Pouco que eu conheço ela, ela é uma alegria em vida. Bom estar entre amigos nessa festa e por um motivo super gostoso comemorar mais um ano de vida da Carlinha, né? Fantástica, essa é uma pessoa maravilhosa, isso é uma fonte de alegria. Olha que delícia, não é? E você, o que você mais admira na Carlinha? A simpatia, o carisma dela é maravilhoso, eu amo ela de paixão. A família é grande, gente, mas o carinho é maior que tudo isso. Olha que festa deliciosa. Tudo bom com vocês, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês, com essa família maravilhosa. A gente conhece a Carla há algum tempo, mas hoje descobri muito mais da Carlinha através dos amigos, agora da família. Vamos descobrir mais um pouco da Carla? O que eu tenho que dizer a ela são poucas palavras, mas agradecer a ela por tudo que ela é, por essa pessoa maravilhosa, esse coração enorme e desejar a ela de coração que Deus continue abençoando ela como que ela é, que ela continue sempre essa pessoa linda, de um coração imenso, batalhadora, dedicada, família. Ela é uma pessoa especial, é carinhosa, é minha amiga, minha companheira de longas datas. Desejo tudo de bom, tudo especial, muita luz, muita paz, muita saúde, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. Você gosta da tia? Ah, eu amo ela. Bom, a Carla é uma pessoa maravilhosa, agradeço por tê-la como amiga, né? Estamos aqui reunidos hoje, é muito importante estar aqui. Adoro os projetos da Carla. A Carla é uma pessoa fantástica, né? Muito boa pessoa. Muita saúde, muita paz, que ela seja muito feliz, que todos os sonhos dela se realizem, que ela merece. Sucessos e parabéns pra ela pelo aniversário, né? E que Deus ilumine cada vez mais ela, tá bom? Carla, parabéns, tudo de bom. Obrigado por propiciar pra gente essa festa gostosa que nós estamos tendo. Parabéns, eu amo ela. Maridão, tem sempre uma mensagem especial, agora me conte. Dades, amor e muito I love you. Serginho, filma essa, por favor. O Serginho tá filmando com certeza, o I love you foi demais. Tudo bem, essa é boa. E você, filhota querida e amada, vamos lá. Queria desejar muitas felicidades pra ela, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é, que eu amo muito ela. Parabéns, mãe. Carla, te adoramos, desejamos tudo de bom, que você seja muito feliz e muito sucesso, te amamos. Juliana, você também veio aqui comemorar o aniversário da Carlinha, né, linda? Vim sim. Pra ela a gente deseja o que? Vamos lá. Ai, muita felicidade, né, muitas, muitas. Juliana, obrigada, viu linda? Parabéns. Seu Antônio, como é bom estar aqui com vocês, já falei milhares de vezes aqui nessa matéria hoje, mas vou falar de novo, que família deliciosa, hein? É boa, graças a Deus. E nesse dia, o que o senhor vai deixar de mensagem pra Carlinha? Conta pra mim. Ah, vou deixar muitas felicidades, muita saúde, muita honestidade, certo? Que é a raiz da família, certo? E bastante força e vontade pra vencer a vida, certo? Chegar o objetivo que ela deseja. É o que eu desejo pra ela, saúde e paz. Muitos anos de vida. Agora eu vou pedir um beijo, um abraço de pai pra filha, bem gostoso pra gente encerrar esse momento.